Com a abertura do quartel da Alta de Lisboa, o Regimento de Sapadores Bombeiros passa a ter 11 quartéis na cidade. Até o final de julho ficará pronto o novo quartel do Martim Muniz e ainda este ano será concluída a requalificação do Txelas. Até lá, a corporação vai igualmente receber mais 100 elementos operacionais. Nós hoje cumprimos, cumprimos com uma instalação moderna, com uma instalação capaz, com uma instalação capaz de ter um dispositivo à altura, com os meios e os recursos necessários a servir com eficácia toda esta grande zona. Para aqueles que não têm ideia, a freguesia de Lumiar só por si tem mais de 45 mil habitantes e a freguesia de Santa Clara ultrapassa os 30 mil. Chega aos 30 mil. Concentra-se aqui uma parte importante da população da cidade de Lisboa, que ganham com este novo quartel uma capacidade e um nível de segurança e de efetividade da resposta que verdadeiramente não tinham. Construído de raiz, o novo quartel tem cerca de mil metros quadrados, bem como uma área desportiva e uma área para viaturas e espaço para treino operacional, num total de mais de 2 mil metros quadrados de área de construção. E aí E aí Obrigado.